Fala pessoal, tudo bem? Você já me conhece, né? Meu nome é Walter Uva, eu sou o CEO da MinhaPortaria.com No vídeo de hoje nós estamos aqui na região de Santos junto com o nosso franqueado local e nós estamos trazendo todo um trabalho de suporte continuado Vamos para o vídeo, eu vou explicar um pouquinho do que é o trabalho do suporte continuado Fala pessoal, beleza? Bom, o suporte continuado é um trabalho muito importante, né? Quando você implanta uma solução de portaria remota muitas vezes os condomínios, os moradores sentem-se um pouco abandonados, largados porque acaba que os porteiros não estão mais no prédio e aí a operação de portaria remota atua remotamente, obviamente e somente a equipe técnica faz essa visita A gente desenvolveu um trabalho chamado suporte continuado O objetivo desse trabalho é basicamente se aproximar dos moradores minimizar a distância entre a tecnologia explicar a respeito do uso do aplicativo e como isso funciona no dia a dia dos moradores atualizar o cadastro, ou seja, minimizar a distância entre operação e dinâmica operacional no condomínio Então a gente vai começar um trabalho aqui em Santos a gente já está aí com oito condomínios aqui na região de Santos e basicamente esse trabalho tem como objetivo aproximar a relação entre moradores e operação Tá legal? Então aguardem aí os próximos vídeos a gente vai dar mais notícias a respeito desse tema Tchau! 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 Tchau!